Mas se pau eu posso criar também. Mas se pau eu posso criar uma sal no squad em cima. Trai isso daí em relação ao FPS, mas cara, não vai ser liso igual a NVIDIA, tá ligado? E sim, é só o Crossfire. Pode jogar qualquer outro jogo aí que o teu PC vai rodar suave. Mas infelizmente a compatibilidade do Crossfire com a AMD não é das melhores, irmão. Quando você baixou o Windows 7 pra jogar Crossfire, se você tiver outro SSD ou HD aí, agora se for um só, não vale a pena não, mano. Bruno, eu falei que quem tem conta pra vender é o Kazooia, cara. Kazooia tem conta. Olha, o cara tá plantando, velho. Ok. A CIDADE NO BRASIL 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 admirarem mas eu vou plantar só a água aaguair o processo é monetary além de limitar é aquilo né o jogo todo dia é ruim é isso ai que é foda Isso aí que não entra na minha cabeça Tá ligado A pessoa consegue jogar o mesmo jogo todo dia Continuar sendo burro e ruim Aí se eu jogo outro jogo Cadê que eu enxerguei? Meu Deus de swipe Ai, live falida Ai, minha mãe é puta Nem preço, velho Cara, por que cachorro de louco? Jogo de merda, jogo de Ai, cara Porra, porra, não tá em live Fiquei pra casa, meu irmão Começa só agora aqui pra você A cobra Ah, vou dar pro meu 5M Cansei de crescione Ah, para Tá na boa mesmo F*** Eu já vou me arrumar aqui Partiu Ah, tô aqui na rua de novo Ah, tá na boa Ah, tá na boa Uh, você vê não é que eles foram para a turra aqui Não tem Só um gol Tem um bagulho Sai do bem o cara roxo O cara mete 80 Rajei tudo pro cara Tirou 30 E. Bem, força A meuel Asals Tá na boa Sabe A Não O que é isso? hum 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 oi ok 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 Eu não tenho nada de me dar, eu não tenho nada Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. É de mosquito, filha da... Para do meu lado... Soler nem tá no colo, né, príncipe? Nem tá. Nem tá, não. Ai, ai, eu já saco paciência. Soler nem tá no colo pra olhar ali. E aí 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 Boa! Copy that! Outshot! Muito tempo de jogo. Só isso para adquirir pacientes. O único jeito. Ainda bem que não engatilhou. Senão estava no assalto. Está aí que não pode. Está aí que não pode. E aí, até a partida a proximidade. Para a minha vida. Parece que vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri